Olá, pessoal! Hoje é o grande dia. Que bom que você está aqui. Eu tenho certeza que, quando chega a noitinha, vocês não vão perder, né? Hoje é justamente o grande dia, que é aquele grande debate com todas as pessoas que participaram dessa primeira e segunda etapa da Semana da Operação Prato, né? Vocês gostaram? O que eu disse para vocês, que foi gratificante estar esses dois dias com todos eles, ouvindo de cada um histórias fantásticas. Então, essa é a que a gente atingiu o nosso objetivo. Então, hoje é um dia de alegria. Nesse domingo aqui, mais tarde, por volta das nove horas da noite, a gente vai estar aqui novamente, agora, de uma forma diferenciada. E a gente reunido numa mesa para bater um grande papo. A gente poder fazer um retrospecto de tudo o que aconteceu nessa primeira e a segunda etapa da Operação Prato. E aí E aí E aí E aí E aí Eu acredito que foi super gratificante para todos e é lamentável as pessoas que não acompanhou, perdeu alguma etapa, mas é claro, é só entrar aí, vai estar aqui embaixo, tá? Aqui embaixo eu vou deixar todas as etapas. Então vocês entram, quem não conhece ou não conheceu ou está entrando aqui agora, que por favor você que não conhece aí do canal procure se inscrever no canal do Edneu, onde a gente está com uma proposta muito bacana de trazer alguns fatos de uma forma assim, mais fragmentada e com diversos pesquisadores porque assim cada um passa o seu ponto de vista e ele possa também ajudar a vocês que estão do outro lado a ter um entendimento melhor sobre esse fenômeno fantástico que é chamado de ufologia, né? E a Operação Prato, como eu disse lá no princípio, ela é praticamente é um clássico da ufologia brasileira conhecida no mundo inteiro. Não há quem no mundo aí não conheça o fenômeno da Operação Prato ou o dito chupa-chupa que houve lá que nem foi dito aí. Você vê que houve em outras regiões ali em outras regiões, você vê que desde 69 parece que está marcado algumas coisas que já aconteceram na região. Então, só para completar novamente eu só queria avisar que as pessoas ficavam muito presos naquele período lá do Coronel Holanda que teve lá fazendo pesquisa em duas missões que a Força Aérea teve lá no local de Colares que Colares justamente é o lugar mais famoso mas pode ver que existem os outros lugares que aconteceu eventos também que foi reportado aí. Então, gente, está mais tarde nós estamos aqui, tá? Então, o que vai ser hoje? Hoje, na verdade, vai ser um debate livre, né? A proposta aqui seria reunir todo mundo então, tudo que foi dito aqui agora as pessoas começaram a conversar de uma forma espontânea cada um colocando seu ponto de vista sem aquela rigidez que, pelo menos no segundo tempo foi um pouquinho mais rígido agora não agora todo mundo está livre para conversar e onde eu estou pedindo também eu vou pedir para a Darma ela poder me separar uma bateria de perguntas não vai poder entrar muitas perguntas vão vir a possibilidade são perguntas subjetivas e perguntas que tem que ser inerente ao tema, né? Não adianta perguntar coisa que não tem nada a ver porque aí vai desviar o foco das nossas lives, tá bom, gente? Mas, de qualquer forma eu peço a vocês uma participação incrível procure aí passar compartilhar, por exemplo essa live ou até esse conteúdo mesmo com seus amigos, né? Quem não assistiu vai estar tudo aqui embaixo eu vou deixar os links, né? das matérias que foram expostas, né? e o que eu estava pretendendo era justamente fechar com chave de ouro com algumas perguntas as perguntas podem ser de âmbito geral para jogar na bancada e quem tiver mais possibilidade de responder pega para responder também podem ser algumas perguntas dirigidas mas eu peço que sejam perguntas objetivas, tá? para que a gente não possa tomar muito tempo e tem que ser dentro do tema tá, gente? Então, eu conto com vocês mais tarde, né? Então, eu vou estar aguardando vocês lá, tá? E quem sabe até se eu souber alguma coisinha sobre operação também, quem sabe eu vou tomar liberdade de falar alguma coisinha Ah! Tem um negócio muito legal eu estou para trazer aí um convidado especial, tá? Um convidado surpresa, né? E eu tenho certeza é que vocês vão gostar, tá? Então eu tenho certeza que nesse domingo às nove horas vocês estejam todos aqui, tá? Então nesse domingo o canal do Itineu aqui vai ser que nem um show de rock, né? Procurem chegar cedo, tá? Para vocês entre vocês mesmos vocês argumentarem porque o que é legal é isso vocês, amigos aí do chat procurar se argumentar conversar isso o que achou comentar fazer seus comentários aqui fazer até perguntas aqui vocês podem fazer perguntas que depois quem sabe os nossos convidados possam respondê-las, tá? mais coisas assim conteúdos coisas que vocês ficaram sabendo e que não foi colocado aqui por alguma razão nessa segunda etapa, né? E hoje quem sabe a gente volte a comentar alguns assuntos inerentes a isso então eu acho que o canal ele está para dispostar isso, gente não tem muito o que fazer então hoje é um dia geralmente da gente comemorar onde a gente vai reunir todos os amigos, né? Tá bom? Então hoje é um dia de festa então mais tarde todos aqui, tá bom? Espero você, tá bom? Tchau, até mais Tchau, tchau, tchau